Amor! Oi! Marca o médico pra mim essa semana? Tá bom, amor, eu marco. Mas você tá sentindo o quê? Ah, sei lá, a mente meia fraca, anda esquecendo das coisas. Tá esquecendo do quê? Ah, por exemplo, eu acordo de manhã, disposto a ficar em casa, e ando esquecendo que tenho que trabalhar. Tu é preguiçoso. E tu é? Eu sou a Frisio Oliveira. E eu, Rose Oliveira. O Rui Comédia é o seu canal. Se inscreva e deixa o like. E compartilhem.